O Jonas Barros Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Lá no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Mas tempo, ó, chegou o áudio Nem quando andei, avião pela primeira vez Tremia sim, Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia amor, volta pra mim O garotinho da solvência E ela tá gravando e desgravando já Mais tempo, ó, chegou o áudio Nem quando andei, avião pela primeira vez Tremia sim, Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia ar Nem quando ouvi, amor, volta pra mim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia amor, volta pra mim Endrocedês, o moral de Salvador Bahia E essa vai pro meu sobrinho Anderson Sofre, malvado Jonas Barros O meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado O meu coração Caiu teu fundo nessa emoção Primeira vez Amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor Em mim Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Será que é amor Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Fiquei tão bobo, fiquei assim Oh Oh Não tem pra onde você Me dá uma boa E a outra boca Foi aí que eu percebi Que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu rei Jonas Barro As quatro da manhã, hora da recaída Passei no teu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu percebi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu rei Jonas Barro Quando a saudade já não cabe mais em mim O coração fica ao ponto de explodir Abraço tua foto com lágrima nos olhos Pensando quando era feliz Ego que não volta mais Pena que não fui capaz De te valorizar E te dar amor O que era meu outro cara levou Quem não cuida perde E quem perde chora Eu tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora E quem não cuida perde E quem perde chora Eu tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora O garotinho da sofrência O Jonas Barro E por que não volta mais, pena que não fui capaz De te valorizar e te dar amor, o que era meu outro cara levou Quem não cuida perde, e quem perde chora Eu tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora Quem não cuida perde, e quem perde chora Eu tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora Porra, pare pra pensar em tudo que eu ouro Eu sei que tu tá com saudades do meu cobertor Se arrependeu e agora tá infeliz e toda noite chora Eu não minto, tô curtindo, mas não nego pra você que no coração ainda sinto Não adianta fumar porque a lombra não bate O que bate no peito se chama saudade Maloqueiro ama e eu sou prova viva Você é a única droga que me vicia Não adianta fumar porque a lombra não bate O que bate no peito se chama saudade Maloqueiro ama e eu sou prova viva Você é a única droga que me vicia Jonas Barros Jonas Barros Porra, parei pra pensar em tudo que eu ouro Eu sei que tu tá com saudade Eu sei que tu tá com saudades do meu cobertor Se arrependeu e agora tá infeliz e toda noite chora Eu não minto, tô curtindo, mas não nego pra você que no coração ainda sinto Não adianta fumar porque a lombra não bate O que bate no peito se chama saudade Maloqueiro ama e eu sou prova viva Você é a única droga que me vicia Não adianta fumar porque a lombra não bate O que bate no peito se chama saudade Maloqueiro ama e eu sou prova viva Você é a única droga que me vicia Não adianta fumar porque a lombra não bate Maloqueiro ama e eu sou prova viva Você é a única droga que me vicia Indreocedes, o moral de Salvador Bahia Não adianta fumar porque eu sou prova viva Eu sou prova viva Você é a única droga que me vicia Eu sou prova viva Eu sou prova viva Eu sou prova viva Eu sou prova viva Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal